Essa é a loja de 1,25 aqui dos Estados Unidos e ela tem em várias cidades. Já na entrada a gente tem vários enfeites natalinos, né? Porque essa loja, toda época do ano, eles mudam conforme as datas. Nessa loja tem vários tipos de doce e todos com clima natalino. Toda época que muda, ela muda junto. Se é Halloween, ela também muda para o tema de Halloween. Então ela sempre está mudando conforme o que está acontecendo. Nessa loja você também vai encontrar vários enfeites, todos também tematizados, né? E tem também não tematizado para você cuidar da sua casa, do seu lar. E só para ressaltar, tudo é 1,25. Aí dentro dessa loja também tem a parte da papelaria para quem precisa. É só ir lá quem quer economizar. Tem pasta, tem folha. Também tem a parte da limpeza para quem gosta do seu lar bem cheirãozinho. Gente, eu amo os produtos daí. Na verdade são os mesmos de outro mercado daqui normal, só que porém mais barato. Também temos uma parte bem gostosa que é a parte de frios, né? Tem de tudo, sorvete, gente, danone, tudo, tudo, tudo. Para quem gosta de coisa chique, também temos, gente, uma grande variedade. Tem uma grande variedade de taça, copos, pratos, tudo mais. Você pode enfeitar a sua casa todinha, fazer o kit do jeito que você quiser. Vai ficar lindo. Temos também alguns drinks. Temos várias bebidas, né, gente? Todos os refrigerantes. Não bebo muito desses aí não, mas tem também. Tem de todo jeito que vocês pensarem, até azul. E tem a parte que a mulherada gosta, né, gente? A parte dos cuidados pessoais. Eu sei que toda mulher gosta e aí é bem baratinha, hein? Imagina comprar de tudo aí. Um em vinte e cinco cada coisa. Bom demais. Tem maquiagem, tem creme, tem tudo que você pensar tem aí. E aí tem a parte das besteiras também, que todo mundo gosta, né? Eu sei que vocês gostam. Dorita tem um e vinte e cinco no Brasil, gente. Era cinco reais um trenzinho desse pequenininho. O oi da cara aí. Isso é como que você enjoa. Tem de todo tipo que você pensar. Ó, essa aqui é a parte de higienização, né? Pra tomar um banho, tem espuma de banho, tem um creminho, um sabãozinho. Gente, esse mercado tem de tudo. Até hoje eu não sei o que que não tem nesse mercado. Porque ele tem de tudo aí, ó. Tá uma olhada aí pra vocês verem. Aqui nos Estados Unidos as pessoas têm mania de sempre mandar cartão pra outras. Olha só aí pra vocês verem que já tá até faltando vários. E aí sempre tá cheio. Então tem cartão pra você mandar dia das mães, dia dos namorados. De tudo. Toda data aí sempre tem.